Um outro foco do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é regulamentar a atividade de conselheiro tutelar. Segundo o ministro Silvio Almeida, é necessário que a atuação seja guiada pela Constituição. Para isso, a pasta defende a ampliação das escolas nacionais dos conselhos tutelares, que formam e orientam profissionais para atuarem nessa área. Nós queremos regulamentar a atividade dos conselhos tutelares. Isso é outra coisa. Regulamentar o processo, inclusive, o processo eleitoral. Já conseguimos, falamos com o ministro Alexandre de Moraes, no ano passado, as urnas eletrônicas para as eleições já foram muito... Elas foram cedidas. Nós temos esse trato com o TSE, mas nós queremos avançar. Nós criamos a Escola Nacional dos Conselhos Tutelares, que é justamente para formar os conselheiros, para fazer processo de avaliação. Então, nós vamos incidir como? Na regulação da atividade dos conselheiros tutelares e vamos dar aos conselhos tutelares o nosso apoio para que eles possam trabalhar da melhor maneira possível.